Bom dia, tudo pronto? Todos colocados? Atenção foi dada a partida pelo Pequenest X versão 2012. Porto de Penlingo Race Curve, Estados Unidos da América. Ligeiro, Menace em Tênis, vai tirando um dois-corpo de vantagem para o Ordem Blum na segunda colocação. Bucklet, correndo a cabeça em terceiro. Medaglia Douro, correndo para junto a cerca interno na quarta colocação. E o Estinus, correndo em quinto, cruzar o espelho da primeira passagem na ponta Menace em Tênis. Ele mantém a cabeça para o Ordem Blum, correndo na segunda colocação. Bucklet, correndo em terceiro. Comedaglia Douro em quarto. E o Estinus, correndo quinto, Prouds, sete, 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 o Isiflão, de Jítico, correndo em oitavo. Table do limite em nono. Magic Winsner, correndo na décima colocação. Depois, Harder Holiday, e o Quartal, de Straighten, Crimson, Rio. Os trabalhos vão buscando o arreto após o do Pequenest X em 2002 na ponta. Portanto, Menace em Tênis, mantém a cabeça e pescoço. O Ordem Blum, lá para fora, coordenem em segundo, Comedaglia Douro em terceiro. Aqui, portanto, EUS Estinus, correndo em quarto, carregado, Prouds, sete, sete, o Isiflão, de Jítico, correndo em sete, o Isiflão, de Jítico, correndo em sete, o Table Limit, correndo em oitavo. Mas que o Isiflão, é o Nuno, Hálenes, Holiday, correndo em décima colocação. E o Quartal, de Straighten, Crimson, Rio. Os alemães vão entrando pela grande curva do Pequenest X em 2002, e na ponta, para fora, One Ramblin. Valeu para o cabeça e pescoço, meu corpo de andagem para Menace em Tênis, correndo em segundo. Com o cavalo, Prouds, Itzen, correndo em terceiro. Prouds, Itzen, tomou em segundo. Menace em Tênis, atrasou para a terceira. Medaglia Douro, correndo em quarto, EUS Estinus, e quinto, Magic Wins, e from the City, com Alan Sordy. Quando o vernáculo chegarem, entram pela reta final. E na ponta, o Orlem, Blam, tirou dois, correndo em andada pela Prouds, Itzen, correndo em segundo. Há três, correndo, Hálenes, Holiday, o terceiro, Magic Wins, nem guardas em fronte, Itzen, quinto, na ponta, o Cavalinho, Orlem, e Prouds, Itzen, avança para fora, vem cortando, vem tentando, na primeira colocação, se defende, por dentro do Cavalo, Orlem, avança para fora, Prouds, Itzen, e vem voando baixo, o Cavalo, Magic Wins, na ponta, o Cavalo, Orlem, e o Magic Wins, tomou a segunda, cruza uma faixa final. Vitória por dentro do Cavalinho, o Orlem, blam, vence a segunda prova da Triple Scrooge. O segundo ainda foi voando para fora, o Magic Wins, e a terceira, o Browns, Itzen, Eduardo Macho Castanho, o Americano, nascido em Cândido, que fez o Orlem, blam, a sweetest lady, por Lord Edward. Criação de Charles Nucos, propriedade, propriedade do Turbraid Corporations. Travendo para Bob Puffert, escapou de aparecer agora. Isso aqui, sei, Fictores.